Música Ganhou na bola, Martim Benítez vem para a entrada da grande área Trabalha o argentino, dribla, bola na esquerda Wellington, cruzamento, Vitor Bueno Luiz, sensacional Defesaça do Luiz na cabeçada de Vitor Bueno Uma linda defesa do goleiro do São Caetano Música De longe Luiz, espetacular Voando na bola o Luiz para fazer a defesa Marcos dentro da área, que foguete Luiz Defesaça tem goleiro, São Caetano Luiz de mão trocada Música Toque de cabeça do Lucas, Italo Defesaça do Luiz Que bomba do Ítalo, veja só Música Ele vai atrás do recupe cocurto do Luiz de novo A habilidade do goleiro hein, saiu jogando pelo meio com uma tranquilidade invejável Luan manda de curva, saiu para ficar com ela o goleiro Luiz Música Agora mais uma vez, quando precisou ser acionado, deu conta do recado Música Maurinho, vem cruzamento, bola para a área, olha a chance do Cláusio Música Está lá bem colocado, evitou o gol Uma estupenda defesa do goleiro do São Caetano Música Chega o Palmeiras, Mike, linha de fundo, joga para trás A bola sobrou, vem a cabeça do Guilherme Lopes, vai lá em cima O bom goleiro Luiz Música Prefere o passe no meio, Elinho De longe para a defesa do Luiz Linda defesa do goleiro do São Caetano Mais uma Música 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 Boa jogada, vem cruzamento da cabeça, salmou Luiz Música Daniel levantou a primeira trave, passa, não entrou, incrível Foi o Luiz quem tirou essa bola em cima da linha, olha Música Música É um chute de fora, Luiz Olha lá, olha o gol do Luiz aí para buscar o chute de muito longe Música Música Sai daquela direita, se manda o Palmeiras, olha por dentro, escata, preferiu bater para o gol E bateu com firmeza, o pleno, Fernanda Luiz faz a defesa Música Vem o Bragantino dentro da área, Leandrinho Luiz defendeu Linda defesa do goleiro do São Caetano Mais uma Música Chamou para a tabela, levantou, meia altura, o desvio para o gol Tapinha do Luiz Música 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 Giovanni, vem aí com a perna esquerda, sai o Luiz Música 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 Música